olá olá bem vindo ao canal samuel rodrigues 10 aqui eu posto vários vídeos sobre arquivos de computador sobre som automotivo algumas coisas variadas no vídeo de hoje vamos estar aprendendo certo como enviar um arquivo word pelo e mail certo vamos aqui criar aqui um arquivo aqui vamos criar um documento word certo se você já tem um documento aí é só é só você simplesmente seguir passo a passo que vai dar certo digamos que seja este arquivo aqui beleza eu vou salvar ele aqui certo para depois enviar por e mail vou salvar aqui na área de trabalho ok só simplesmente vou deixar esse nome que me maria de trabalho salvar ok pronto agora eu vou agora eu vou enviá-lo certo por e mail ok vou lá no google beleza aqui está o google já lindinho bonitinho vou lá e mail aqui a minha conta beleza a conta do youtube que usa o e mail do youtube colocar aqui a senha fazer login aqui ok espera carregar aqui pronto aqui está essa conta que eu uso exclusivamente para o youtube beleza vou aqui em escrever certo porque eu quero enviar um e mail para alguém escrever para eu vou enviar para o meu outro e mail certo que é o outro e mail que eu uso sem ser esse aqui vou enviar de um mail para outro e mail ok ok assunto documento beleza beleza aqui tá errado aqui tá errado bem aqui tá errado Samuel tá san joel que adama esse aqui Samuel Samuel Santos mail certo ok ok agora vamos lá selecionar o arquivo aqui tem anexar arquivos é muito fácil é só clicar aqui certo é só clicar aqui certo aqui dá para enviar arquivos fotos vídeo tudo enquanto vou lá na área de trabalho onde está né documento word que foi como eu salvei clique em abrir beleza ele vai carregar o meu que carrego rápido porque é pequeno se for mais vai custar mais enviar e é claro né e é claro que para a gente ter certeza que deu tudo certo eu vou sair desse e-mail aqui e vou conferir lá no outro para ver se deu tudo certo né eu vou acessar aqui com outro e-mail que foi o qual enviei certo colocar ele aqui acessar ele colocar aqui a senha beleza fazer login que foi para onde eu enviei o arquivo aqui está o que eu enviei o que foi enviado vamos só conferir seu esse mesmo aqui está o documento de cima documento vamos fazer o download aqui, certo? fizemos o download, beleza? vamos só conferir se é esse mesmo, vamos aqui, ok, abrir mostrar na pasta, pronto aqui está, só pra vocês conferir que realmente foi esse mesmo arquivo que enviei, pronto aí está, certo? qualquer dúvida que vocês tiverem, postem nos comentários, certo? se tiver alguma dúvida aí, podem dizer, ok? obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu!